Meu nome é Danilo, trabalho como consultor de vendas e designer em freelance. Eu já utilizava o Corel e já abri algumas vezes o Photoshop, mas resolvi me profissionalizar. Alguns amigos me indicaram a estúdio online. Aprendi muito de software e muito de design. Hoje eu sou um profissional mais completo e tenho como principal cliente a Pampos Planets.